cidade. Tá aí, a gente então perguntei da sensação de segurança né, a gente tendo então essa oportunidade aí e esse projeto que traz uma característica nova né, usar essas câmeras residenciais também nesse esquema de monitoramento esse vídeo monitoramento realizado lá no COP BH, a gente já entrou várias vezes aqui né João, fazendo participações lá do COP tem todo aquele monitoramento, a gente já acompanhou lá todas as imagens da Prefeitura de Belo Horizonte, monitoramento do trânsito e agora essa possibilidade, você acha que é uma boa ideia João? Carol, eu acho sim, eu quando falou essa questão de compartilhar as câmeras eu pensei, pô, mas aí é uma invasão de privacidade, porque tem câmeras em condomínios como o meu, que tem câmeras dentro do prédio, aí isso aí eu acho que é demais, mas as câmeras voltadas para a rua eu acho essencial, eu acho legal porque, vou dar um exemplo lá no meu prédio já entraram lá no meu prédio umas duas vezes pra tentar roubar aí furtos de cabo, pequenos furtos aí, lá na minha região já trouxe aqui relatos de indignação em relação a essa situação então é mais um modo da gente ter mais segurança e mais agilidade por parte da polícia, porque quando a gente faz algum boletim de ocorrência após esse tipo de ocorrência é difícil acontecer das pessoas serem presas agora, com a câmera, vai ser um pouco mais fácil, pode ser um pouco mais ágil a ação da polícia, porque essas câmeras vão ficar sendo vigiadas lá no COP BH, então pra mim eu acredito que vai vir pra somar a segurança da cidade e hoje em dia é muito comum, a gente tem muita gente utilizando câmeras de monitoramento os prédios principalmente, aí tem muitas câmeras, casas também aqui em Belo Horizonte e muitas delas de fato voltadas aí pra rua, tanto que quando tem alguma coisa alguma ocorrência na região, normalmente a própria polícia faz o pedido, né João pra quem opera aquela câmera ali, fala olha, você pode ceder as imagens pra que a gente veja o que aconteceu, mas é claro que isso gera um trabalho maior, então você tem ali por exemplo um boletim de ocorrência, uma denúncia ali de furto, de roubo e fala, olha aconteceu nessa região, em frente a esse imóvel verifica-se que o imóvel tem uma câmera voltada pra rua, essas imagens normalmente são solicitadas e são utilizadas na investigação mas tem esse trabalho de pedir tem o trabalho de liberar, então isso facilitaria ele ter um acesso maior, sem contar esse monitoramento que é importante também às vezes feito em tempo real e o próprio fator de inibição daquela pessoa que comete o crime, porque muitas vezes eu acho que se cria a sensação também de impunidade, porque eu conheço diversos casos de pessoas que aconteceu exatamente o que você citou aí, entrou no prédio pra roubar alguma coisa e às vezes nem o boletim de ocorrência foi feito a pessoa tentou entrar, às vezes conseguiu entrar, mas não conseguiu levar nada a pessoa fala, ah, não vou nem registrar boletim de ocorrência porque não vai dar em nada, não aconteceu nada só que esse registro, muitas vezes, ele é importante pra criar aquele mapa ali, né de onde acontecem as ocorrências, onde tem que ser reforçado o policiamento e às vezes com essa utilização, esse compartilhamento aí da tecnologia a própria pessoa já sabendo que pode estar sendo monitorada, né, de uma forma aí mais eficiente, não só pelo prédio, mas também por um sistema da prefeitura, talvez tenha aí um pouquinho mais de inibição, não sei, talvez, né tô só supondo aqui que pode ser um fator que ajude na segurança como um todo Carol, inibir, acredito que não acho que a pessoa vai continuar lá vai continuar, principalmente esses furtos que virou que viraram epidemia aqui em Belo Horizonte, que são os furtos de cabo eu já questionei muito isso porque no centro de Belo Horizonte antes a gente tinha uma concentração ali na região central agora esses criminosos estão migrando para outras partes da cidade e aí já ficou alerta, viu gente nós estamos no final do ano as ruas estão mais vazias muitas casas vazias porque o pessoal tá viajando então tem que ter atenção redobrada você que tá chegando em casa à noite, no horário em que tem pouca movimentação, tome cuidado porque agora, nessa época do ano é que os criminosos agem que eles agem com oportunidade mas nessa questão dos furtos, Carol eu, na minha opinião eu vejo que as imagens podem ser favoráveis para uma atuação mais rápida por parte das forças de segurança e aí uma atuação mais rápida das forças de segurança é a prisão em flagrante e isso pode ajudar a manter essas pessoas presas que eu duvido muito porque na questão dos furtos principalmente de cabeamento a gente não tem essas prisões nós recebemos a guarda municipal aqui que eles falaram que prenderam um indivíduo 27 vezes como é que pode você prender 27 vezes uma pessoa e essa pessoa continuar cometendo os crimes isso é um incentivo para você cometer esse tipo de crime